A atriz Bruna Marquezine surge de biquíni ostentando sua beleza natural. De biquíni colorido, Bruna Marquezine explana bumbum perfeito e junta elogios com beleza natural. Em registro recente, a atriz Bruna Marquezine, de 27 anos, fez bater mais forte os corações de seus fãs e admiradores ao posar toda natural com os fios soltos em um biquíni fininho de duas cores. Na ocasião, a nova estrela da DC Comics ostentou seu bumbum redondinho para as lentes da câmera e conquistou mais de 1,8 milhão de curtidas dos internautas. Boas memórias, escreveu Bruna Marquezine na legenda da publicação, encantando os fãs com as suas curvas dançantes e corpaços cultural no clito ensolarado, além de destacar toda a sua beleza no registro. Nos comentários, a atriz colecionou milhares de elogios. O cortom perfeito da Bruna enalteceu um admirador primeiramente. Minha inspiração escreveu outra internauta. Bruna Marquezine tem o bumbum perfeito, comentou outra, dentre várias mensagens positivas para a estrela. Música 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 Inscreva-se para acompanhar as melhores notícias dos famosos aqui no nosso canal Notícias Música 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 Música